Bom, e você sabe que hoje, sexta-feira, é dia do nosso quadro Tô na Moda, por isso que a gente preparou também ainda uma dica maravilhosa junto com a nossa querida parceiraça Laís, que assina o nosso Tô na Moda também aqui pra você. Tá aí, Laís, hoje tá junto com a gente. Laís, ela já tá colocando a camisa, que é pra dar tempo, mostrar pra vocês dicas de como transformar uma camisa masculina, uma camisa xadrez em casa, né, Laís? Gente, todo mundo tem aquela camisa tradicional em casa, então como que a gente pode pegar ela pra usar de outras formas aí no São João, montar novos looks. Então eu vou mostrar aqui pra vocês três truques bem legais. O primeiro, você vai botar sua camisa normalmente, vai colocar a gola dela por dentro. E aí, você vai descer ela aqui no seu ombro, pra você fazer uma vibe bem... Bem sexy. Bem ombro à mostra. Aí é só fazer a amarração aqui na frente. Fazer os ajustes. E ajustar a manga. Olha que lindo. Aí você coloca aquela sua calça aqui, cintura alta. Pode falar uma saia, né, Laís? Uma saia, que no caso eu tô de vestido. Mas se fosse uma saia, né, jeans comprida, ia ficar bem bacana. E aí você pode tá de top, caso você não queira, acho que tá muito nu, você dá uma subidinha aqui, ó, e abotoa um dos botões pra poder fechar mais o seu decote. Então esse é o primeiro truque pra você usar assim. Próximo truque. O segundo truque é vestido ainda na camisa. Você vai colocar a golinha pra fora. Vai soltar essa parte que a gente vai amarrar pra trás agora. Ah, é? Gente, uma camisa. Você fecha aqui a gola. Fecha a gola, fecha o primeiro e o segundo botão. Aham. E aí você vai colocar ela toda pra trás. E aí se você tiver de top, o top vai ficar bem bonito aparecendo aqui, ó, na parte da frente. Olha só. Você vai amarrar a sua blusa aqui atrás. Eu trouxe uma liguinha pra gente fazer a amarração. Com a liguinha, né? Olha aí, ó. Gente, ela faz tudo, né? Impressionante, ó. Você faz só a amarração com a liguinha aqui e coloca pra dentro essa parte do tecido. Vai ficar um charmezinho aqui nas costas e vai virar um cropped por cima do seu top. Tipo um bolero. Você pode usar com a calça alta também. E a terceira opção é um tomara que caia. Que é bem bacana também. É só a gente colocar toda a parte da camisa pra dentro. Adorando. E fechar na frente. E aí com as mangas você amarra. Vai aí, eu quero que você mostre. Vai dar tempo sim a gente mostrar a última. Menina, mas como é que pode? Com a camisa a gente faz esse monte de coisa. Esgolinha pra parte de dentro. E aí você vai segurar um dos botões, que no caso vai ser provavelmente o segundo ou terceiro botão. Aí colocou. Você prende aqui no corpo. Ó, lá isso vai o primeiro botão, né? Coloquei aqui. O meu foi o segundo botão. Aí vai arrumando, né? E aí você pode abotoar toda a sua camisa. Adorei, viu gente? E aqui a manga você vai fazer a cintura da peça. Você pode amarrar só na frente, deixar soltinho. E tá aí. Olha que lindo. Ó, se você quer acompanhar mais dessas dicas, a gente vai compartilhar com você lá no nosso Instagram.